O que tem que ficar muito claro? Eu entendo que vocês falam que é difícil, tem que procurar um monte de profissional, ninguém acolhe, ninguém pega na mão, mas estou aqui. Eu posso ser uma dessas pessoas que vai ajudar vocês e posso orientar médicos, porque o nutricionista não é o único profissional. A gente tem que estar ali, tete a tete, com o seu gineco, com o seu obstetra, para te ajudar nessa caminhada. Mas não é, saiba, entenda que se você está passando por um momento de dificuldade de engravidar, se você continuar só com um tratamento, seja ele de reprodução assistida, com infertilêutico ou obstetra, não vai ajudar em todos os problemas, porque você precisa limpar o aquário junto com isso. Então vamos lá, para mulheres que têm mioma, que têm endometriose, que têm um processo inflamatório no organismo, tem que primeiro entender, desde quando eu tenho, qual que é o grau da doença? Quais são os pilares que envolvem o mioma, a endometriose? Esse mioma está dentro? Está na pele, na musculatura do útero? Está fora? Qual que é o tamanho? Será que tem que tirar? Será que se eu procurar uma segunda, terceira opinião, eu posso ficar com ele, mas se eu fizer a dieta, mudar meu estilo de vida, ele pode reduzir? Então para você mulher que tem mioma, que tem endometriose, saiba que sim, é muito possível e é assim, tratamento ouro, padrão, diamante, você fazer a limpeza do aquário. Não adianta tomar medicamento que é hormonal para tentar reduzir os focos. Os medicamentos, eles vão tapar o sol com a peneira de novo, é a mesma coisa que tomar indutor de ovulação sem esse ter sido o problema. Entendeu? Então assim, olhar para você e se o seu médico não teve a capacidade de te explicar, faz o que a Cris falou, pegue o caderno da Futura Mamãe Mãos, caneta e anota, vai estudar, corre atrás. Porque é muito fácil você também querer passar no concurso e alguém vir com a prova mastigada, ó, toma aqui os resultados da prova, vai lá e faz. Gente, tem que ralar, tem que estudar. Para ter o bebê, tem um hábito, uma cultura aqui na nossa cabeça de que é só namorar e pronto, só parar anticoncepcional e ter relação mais vezes que dá certo. Não é assim, isso é um consentimento errado. Para você querer ser mamãe, você tem que entender, eu estou pronta, a Cris entendeu que ela não estava. O que você fazia antes? Tinha uma vida totalmente desregrada. Tinha uma vida totalmente, desde a alimentação, o sono, eu, de verdade, gente, eu nunca imaginei que o sono seria tão importante. E nós tínhamos o hábito, tanto eu como meu marido em casa, dormir meia-noite, uma hora. Então, aí, quando a mulher falou do sono, que eu teria que estar tipo 10 e meia já na cama, eu falei, meu Deus, e é muito importante isso. Então, assim, foram todos os detalhes mesmo que fizeram com que a Malu está aqui hoje. Pois é, e olha só, para provar para vocês o que a limpeza do aquário faz. A Cris, ela tinha um FSH, que é o folículo estimulante, de 18.6, que já é horrível, por isso que o folículo dela não estourava. Ela não estava na menopausa, mas ela tinha um folículo totalmente envelhecido. E ele despencou para baixo de 10 para ela no lar. Ela tinha uma ferritina de 130, que era alta para isso, ou seja, enferrujada de novo. A homocisteína, que é marcador de inflamação, 10.2, depois veio para 4, ou seja, desenferrujou mais um pouco. Ela desinflamou. Então, assim, eu tenho acompanhamento aqui de 3 exames dela antes de engravidar. Proteína C-reativa, déia, testosterona, tireoide, B12. Ela fez alguns exames de trombofilia para identificar se tinha ou não. Então, assim, quando a gente tenta engravidar no escuro sem saber se a gente está pronta, as chances de não dar certo são muito grandes. Então, assim, entenda. Mônia, eu não tenho doença alguma, não descobri nada. Como que eu faço? Começo a faxinar o aquário. As chances são muito maiores de você engravidar do que de você descobrir uma doença. Porque as doenças são a menor quantidade. As pessoas, elas têm muita dificuldade para engravidar porque come mal, porque não se exercita, porque está acima do peso, porque dorme errado, porque a imunidade é péssima. A hora que faz a limpeza do aquário, não precisa daquele caminhão de exames para tentar achar algo que não tem. Na verdade, o aquário está sujo por si só. Ela não tinha uma doença instalada. O folículo só estava enferrujado. Não chegou a ter uma síndrome do folículo que não rompe, entendeu? Até porque a medicação fez o folículo romper, mas o bebê em si não fixou. Então, o problema estava ali de seguir a gestação adiante. O que fez a Malu ficar aqui até agora? Foi remédio? Foi tratamento? Foi... Não. Porque não tinha obstrução de tromba, porque não tinha baixa reserva ovariana, porque não tinha incapacidade do endométrio de segurar. Tudo que aconteceu com a Cris foi exatamente o que a faxina do aquário preconiza. E ela sentia no coração. Eu falo muito isso. É muito importante sentir no coração. Coloca aqui para mim quem que sente no coração que não precisa de uma filha. Porque está tudo bem se você precisar de um procedimento de reprodução. Está tudo bem que dê tudo certo. A semana passada eu gravei a live com a Michelle, que é da cidade da Cris. E a Michelle veio depois, né? Sim. A Michelle veio no final do ano. E a Michelle está grávida agora de, acho que, 16 semanas. Do Rafael e... Do Matheus. Matheus, gente, soube domingo. E a Michelle já tinha passado por 3 fives, se eu não me engano. E ela não tinha trompas por causa da endometriose. Então, o caso da Mi tinha que ser fife. Porque sem nenhuma trompa não é possível engravidar naturalmente, ok? Então, assim, eu tenho que entender onde que eu estou. Quando a Cris entendeu que ela precisava faxinar o aquário porque não estava muito bem, ela perdeu 7 quilos. 12 quilos. Olha lá. 12 quilos. Perdeu o peso, estava inflamado. Sim, 12 quilos. E eu atendi um casal agora que tem síndrome do ovário policístico, mais varicocele. O que eu tenho que entender dessa doença para ser mãe? Essa minha paciente e aluna, por mais que ela pesa 45 quilos, ela tem resistência insulínica. Então, ela não pode comer um monte de manga, 3 bananas por dia, mais arroz, mais mandioca, mais sorvete, mais refrigerante. Ela tem que ter uma ingestão de carboidratos reduzidas, porque senão a insulina alta e mais os cistos, né? Que não viram folículos maduros, não vai fazer ela engravidar. Fora o marido que fuma, que tem varicocele, que não chega nutrientes para o bebê. Então, assim, a questão não é nem ser fácil ou ser difícil fazer a limpeza do aquário. Porque é muito fácil. É você entender se ela é prioridade na sua vida ou não. E você estudar um pouquinho a ponto de ter clareza do que tem que ser feito.